Desce, meu Deus, me dá uma olhada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Se suspende aqui, Lai. Se suspende aqui, Lai. Estamos de volta atualizando você do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E Recife passou por momentos de terror nesse sábado. Devido fortes chuvas que causou muitos estragos e deixou os moradores assustados com a força das águas. E nesse vídeo, você vai saber de todos os detalhes e muito mais. Antes, peço apenas que você deixe o seu like para ajudar o canal. E caso ainda não seja inscrito, eu lhe convido a se inscrever. Assim você vai ficar por dentro das mais importantes notícias do Brasil e do mundo. Desde já, agradeço a todos. Amigos, a situação está ficando complicada em várias partes do Brasil. E desta vez, chuvas fortes que atingiu o Grande Recife causou diversos transtornos nesse sábado dia 20. Ruas ficaram alagadas e até uma cascata caiu dentro da plataforma da estação central do metrô. Entre os locais afetados estão ruas de Camaragibe, incluindo o centro da cidade e o bairro Novo do Camelo, no Recife. Há registro de inundações na cidade universitária e nos bairros de Mostandinha e Bongim, na zona oeste. De acordo com a prefeitura do Recife, a cidade está em estado de atenção, com equipes de prontidão para atuar a qualquer momento. Graças a Deus, não houve relatos de feridos ou perdas de vidas. Agora vamos ver algumas imagens capturadas por câmeras. E aí, galera, graças a Deus, o açúcar em mim. 40 anos voando aqui e eu nunca vi desse jeito. Virou um marro, ó. O metrô está oferecendo também banho de chuva. Olha só, estação Recife. Hoje, dia 20 de abril, sábado. Olha como é que está a cidade universitária, está vendo? Olha aí, meu povo. A rua Vila Nova. Certo? Ali em cima é a Câmara dos Vereadores. Aí o poder público deixa a gente nessa situação. E o maremoto, comparável ao tamanho de um tsunami, varreu a costa de Sebarang, na Indonésia. De acordo com as informações, os relatórios indicam danos generalizados nas zonas costeiras, com habitações e infraestruturas gravemente afetadas. Os serviços de emergência estão se mobilizando para ajudar as pessoas afetadas, com operações de resgate para salvar os residentes retidos. As autoridades locais emitiram avisos de evacuação às comunidades próximas, uma vez que a situação continua crítica. O governo está aconselhando os residentes a permanecerem vigilantes e seguir os protocolos de segurança em meio à ameaça contínua de novas inundações. Infelizmente, quatro pessoas perderam as suas vidas. Que Deus tenha piedade desse povo. Agora vamos ver algumas imagens gravadas por moradores. Obrigado ao Navgão e, em passar alcançou de novosmetros de refuge. Asum novos partos de shavedo, Miki, ammores diretão, Obrigado ao Navgão e de novo Dat greeted na infânção-лись. É que a motorista conectailleurs está sendo escespподestado? É que a motorista conecte para 맞아, Não, não, não. Pessoal, só para deixar claro, esses dois primeiros vídeos no começo Foi do ano passado que aconteceu em Recife e em várias partes de Pernambuco Eu coloquei eles como um alerta para quem mora em lugares de risco Particularmente tenho muito medo que essa situação volte a acontecer nesse ano Então novamente deixo o alerta Se cuide, se proteja e também cuide da sua família E chegamos na parte final desse vídeo Qual a sua opinião sobre esses acontecimentos? Será que devido às mudanças climáticas a natureza está descontrolada? A sua opinião é muito importante Quero te agradecer por ter acompanhado até aqui Não se esqueça de deixar o like para ajudar Fiquem todos com Deus E até breve Olha aí galera, praça do Assu Timbi 40 anos quando anda aqui e eu nunca vi desse jeito Virou um marro, ó O metrô está oferecendo também banho de chuva Olha só Estação Recife Hoje dia 20 de abril, sábado Olha como é que está a cidade universitária, está vendo? Olha aí meu povo A rua Vila Nova Certo? Ali em cima é a Câmara de Vereadores Aí o poder público deixa a gente nessa situação E ainda pensou É só o Youtube Esse jovem vai dar pra se escond photo É aí mesmo, é ali Cerrado, é ali Cerrado Cerrado E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto